Hoje temos cá o Nuno Mesquita. Como é que é, telespectadores? Tu vens falar outra vez daquela situação, não é? Que a bola não é redonda. A bola é redonda, eu nunca percebi bem. Pois, também não sei, foram vocês que trouxeram. Eu agora já tenho medo, porque têm acontecido coisas incríveis na vossa rubrica. Já, eu tenho seguido acessivamente. Eu espero que tu hoje tragas alguma coisa. Trago, trago, trago cenas incríveis. O que é que vais trazer? Primeiro, Portugal ganhou ontem. Não. Incrível, estou mesmo feliz. Não reparei. Vocês dizem ganhou ou ganhou? Eu digo ganhou. Eu sou do Norte, ganhou. E eu também sou do Norte. Eu sou do Norte e digo ganhou. Quem é que diz ganhou? Ganhou. Uma malta que diz ganhou. Isto é um problema que nós devemos falar sobre isto. Portugal ganhou ontem. Hoje só ganhámos. Ganhou. É que soa mal. Mas pronto, ganhámos. Ganhámos, foi incrível. Ganhámos ou não perdemos? Ganhámos. O pessoal está a conhecer assim. O pessoal costuma dizer empatarmos, estamos sempre a empatar. Não, mas nós ganhámos. Pois ganhámos. Eu sei que estamos aqui. Ganhámos. Mas não perder é também ganhar, não é? Não, mas podes empatar. Só que isso é tipo campeonatos, isso. A gente já fala, não é? Amém. Então e o que é que nos trazes? Qual é que é o teu foco de hoje? Eu queria falar sobre um bocado da Polónia. Queres falar sobre um bocado da Polónia? Sobre um bocado da Polónia. Sobre a Polónia. Quero falar um bocado sobre a Polónia. Ok. É uma seleção muito interessante. Porquê? Tem jogadores muito bons. O golo de ontem. Eu queria falar sobre o golo de ontem também. O primeiro golo de ontem. Foi tipo logo no início. Eu fiquei tipo, já está a valer? Quer dizer, foi mesmo rápido. E achava que tinha sido o golo mais rápido da história do futebol. Mas não. Mas não. Não. Há um euro que está a acontecer também na China. Não sei se sabem disto. Há um euro a acontecer na China? Que giro. Os gás andam a jogar bem à bola e há um golo incrível que ainda é mais rápido que o golo de ontem na Polónia. E tu tens imagens disso? Tenho o vídeo. Ah, então vamos ver. Vamos lá ver. Vamos passar o vídeo. A ver. É mesmo grande a golo. Pumba. Aí está. Já está. Já está. Pronto. Aí está. É mesmo rápido isto. E está bem filmado para caraça. Está. Foi exatamente assim. Olha aí. Tal. O gás até fica mesmo triste. O resto da malta também não deu muita luta. Pensa ou pronto isto... Isto acho que é China-Japão. Os gás vão ganhar aquele euro. Achas que... Pronto. Não. Giro. Foi fixe. Podemos parar o vídeo. Podemos ser. Podemos parar com tudo. Podemos parar com a nossa vida. Isto é incrível. Estou a adorar esta rubrica. Mais coisas. Mais coisas. Pronto. Foi grande a golo. Foi o golo do Lewandowski. Ou como é que já se chama? Grande jogador. Lebowski. Era tudo ski. É tudo ski. Os gás são lixados nesse aspecto. Mas o gás marcou um golo incrível. Mas o melhor golo do euro para mim é um golo dele. É um golo de cabeça que ele marca. E que também tem o vídeo. Olha aí. Grande golo de cabeça que ele marca. Vamos ver. Não é este vídeo. Este vídeo não parece que seja. Isto é maravilhoso. Não parece que seja. Não. Isto é o golo da apuração da Polónia. Em que os gás marcam um golo com a mão. Olha aí. Mas este é o Maradona. Com a mão de Deus. Não, não, não. Isto é uma... Isto é uma história que o pessoal conta. Não é verdade. Isto é a apuração da Polónia para este euro. Por isso é que eu estava lixado se perdesse com a Polónia. Porque estar a perder com os gás que se apuraram com um golo com a mão. É, no mínimo, inaceitável. Mas não era este vídeo que eu queria mostrar. Quero mostrar o vídeo do que o gás marca um golo de cabeça. Ah, então pronto. Vamos lá para o vídeo que ele quer. Que ele agora chega aqui. Pode e manda, não é? É brutal. Agora, quer dizer, tira a barba, tira o cabelo. Nada é pensar que está bonito para mandar vir para aqui. Fogo e estou. A minha mãe diz que eu sou lindo. Eu estou, mãe. Não é só a mãe. Será que é este? Será que é este o vídeo? Olha este homem. Um grande golo de cabeça. Pode sim. Tal. Acho que não é bem um golo de cabeça. É. Isto é mais um golo que... É um grande golo de cabeça. Olha para isto. Vê lá se consegue. Ninguém consegue fazer isto. Isto é o tipo de golo que eu marcaria quando tinha 15 anos e jogava futebol. Sabes? Ah! Um grande golo de cabeça. Este gás é o maior. Porque é basicamente o maior. Eu ficava a ver isto a estar todo. É um grande golo. É um grande golo. Folhas da cacetada. Como é que ele conseguiu segurar? E não. Eu curti bem este gol. Curtes bem este gol. E ainda Lewandowski. Olha o gajo. E está ele. E pronto. E outra... Agora só para acabar. Queria... Queria falar também de um acontecimento que aconteceu no Euro que eu achei particularmente interessante. Que é... Há um jogador que é o Ebué. Não sei se conhecem. Não. Tu rias? E é um jogador que... Conheço. Conhece o Ebué? Conheço. Então não me conheces. Não conhece. Não é o Ebué. Isto é. O treinador da Coreia do Norte. A dar instruções ao seu jogador. E o Ebué que fala francês porque é da Costa do Marfim. É como se estivesse a perceber. Só que ele não percebe. Não sei se tem meme piada isto. E diz que sim. Diz que sim. Cara é tipo eu conheço. 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 Eu pensei que ele estava a juntar os dois e dizia assim. Sejam amigos. E mandava-os para dentro. Tipo olha. Sejam amigos. Para ali. E pronto. O que é que tu achas? Eu acho que ele estava a lhe explicar as leis do jogo. As regras. As regras. Eu acho que isso acontece. E era só assim? Eu digo assim. Olha. Está ali a baliza. E o Ebué está tipo. Mas em coreano. Tens que meter a bola dentro da baliza. É basicamente isto. Achas que é essa a conversa que eles têm entre treinador e jogador. Quando estou-te a ir a falar. Bola. Bola. Meta a bola na baliza. Na outra. Na outra. Depois dá um papel. Olha. Dá aquele gajo. Tens que jogar com os pés. Eu acho que é isso que acontece. Como é que achas que se está a viver o ambiente da nossa seleção neste momento em França? Está fixe. Está fixe. Está fixe. Temos muitos imigrantes lá. Não, não, não. Da nossa seleção. Entre eles? Como é que eles estão? Devem estar bem contentes. Marcaram todos os penaltis. Devem estar bem felizes. Eu ia falhar de certeza se tiverem os gajos. Já viste que é que são os únicos gajos que falharam um penalti no meio deles todos? Ias levar porrada no balneário de certeza. Esquece. Estás a tentar dizer alguma coisa? Estou a tentar dizer que se falhares o penalti os gajos iam dar porrada de certeza. É pá, eles têm que andar na porrada nem que seja. Claro, nem que seja. Falhaste a cena. Eu acho isso. Ainda bem que ninguém falhou, portanto. Ainda bem que não. Tu gostas de futebol? Ah, é assim. Eu não gosto de futebol, não percebo de futebol, mas sou fanática nos jogos da seleção. Como se não estou a perceber? Eu ontem estava a ver o jogo e os homens todos tranquilos e eu tipo... Não, isso também o tenho. Esquerda, eu sou fanática. Também berro muito durante o jogo, mas nem sequer vejo o jogo. Estou só lá os meus. Mas eu vejo. Eu ontem quando marcaram um golo, quando nós marcámos golo, e isto é verdade, eu estava num restaurante, tinha sido lá para fora para falar um cigarro, estava a ver o golo. Há golo e há um acidente ao meu lado com um gajo com uma moto que se espeta todo. Foi tipo a cena mais esquisita, sempre que eu não sabia se havia de festejar o golo, ou ajudar o gajo. Estava tipo... E o que é que escolheste? Escolhi festejar o golo porque o gajo, isto é bem verdade, quem bateu no gajo foi a carrinha dos bombeiros. Portanto os gajos estavam logo a ajudar. E eu disse só, está tudo, ok. E é com esta imagem, eu devia arroçar o horrível e o doentio que vamos fechar este lugar tão bonito, que eu espero que nunca mais volte, chamado A Bola Não É Redonda com Nuno Mosquita. Não sejas mentirosa. A Bola Não É Redonda com Nuno Mosquita. A Bola Não É Redonda com Nuno Mosquita.